O Ceará é o quinto estado da federação com maior índice de crimes violentos, segundo o monitor da violência do portal G1. Para Bruno Paes Manso, pesquisador do núcleo de estudos da violência da Universidade de São Paulo, as facções criminosas influenciam diretamente nesse indicador. O que parece ter acontecido no Ceará, principalmente depois de 2015 e 2016, foi essa divisão entre dois grupos, enraizamento em alguns territórios e entre grupos, e a disputa entre elas, que teve altos e picos e baixos, mas que estão em permanente conflito. A inauguração do NAVE, núcleo de apoio às vítimas de violência urbana na Universidade de Fortaleza, representa um marco no enfrentamento da violência no Ceará. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, a desigualdade gerou esse mundo de violência e normalmente, geralmente, nós temos vítimas dessa violência. E era preciso uma atenção, não só àquele que sofreu a violência, mas à sua família. Parabenizar pela iniciativa de abordar essas questões da violência, da violência urbana, e de uma forma tão holística mesmo, envolvendo vários cursos, não só além do direito, mas envolvendo também a psicologia, serviço social. Então, parabenizar por essa iniciativa de olhar para o próximo. Localizado no Escritório de Práticas Jurídicas da Unifor, no Bloco Z, o novo equipamento visa dar assistência a pessoas que sofrem com esse contexto, com o apoio de juristas, psicólogos e assistentes sociais. Todo tipo de trabalho que atua para reduzir esse problema gravíssimo é bem-vindo e todo esforço vale. Legenda Adriana Zanotto